E aí, de boa? Opa, da hora. E aí? Da hora. Ô, vem cá, algum de vocês viu um cara com o nome de ninja de areia na cabeça dele? Ele é meio bugado? Bom, conhecido também como Sasuke. Ah, não. Putz, eu não vi nenhum. Eu vi ele por aqui, mano, tava por ali, alguma coisa assim. Eu queria achar um Sasuke, cara. Ô, vem cá, é... De ué que agora tá tudo... Oxe, tem uma casa surgindo ali? Ah, não, é um projeto de casa. Ah, foi eu que fiz pra matar Kurama. Meu Deus, você fez ele pra matar Kurama? Uhum. Meu Deus. Tá, ó, já que tá todo mundo reunido aqui, ó. Tipo, todo mundo não, né? Falta um pessoal aqui ainda. Mas já que tem uma galera reunida... Ah, achei o Sasuke. Calma aí. Já que tem uma galera reunida aqui, o que você acha que a gente fazia uma... Tipo, uma convenção, tá ligado? Tipo, tipo, pra... Como se fosse, sei lá, uma... Sai de perto aqui, por favor? Senão vai ir pra você. Pra gente fazer, tipo, uma reunião, tá ligado? Ah, cara, eu apoio porque tá uma várzea, né, mano? Não, não. Não é de várzea que eu tô falando, né? Tipo, a gente fazer uma reunião pra gente... Ver o que cada um vai ficar, tá ligado? O que cada um vai... O que cada um vai ter que fazer. Porque, afinal, a gente já tem que distribuir as tarefas aqui, certo? Certo. Aí, você já começou destruindo a vila, hein, Nê? Meu Deus do céu. Cara, não foi que eu comecei a destruir a vila, mano. Foi o Sasuke. O cara é renegado, mano. O cara é renegado, ele não deixa nada passar. Ó, se liga. Vamos fazer um combinado de T aqui, gente. A gente tem que... A gente tem que, tipo, dividir as tarefas pra ver quem vai construir cada parte da vila, certo? Acho que ninguém ainda puxou esse bonde, então eu vou puxar o bonde. Como a gente não tem nenhum líder nem nada, eu vou, tipo, como ninguém puxou o bonde, eu vou puxar o bonde. Não é não que eu seja o líder, tá ligado? Mas sim que, bom, tem que puxar esse bonde. Vocês preferem fazer como pra dividir as tarefas? Tipo, a gente faz, sei lá, na moda antiga, tipo, o Guerra da Vida, a gente tenta se matar e... Quem sobrar vivo, sei lá, fica desocupado ou faz o cargo dos outros? Ou vocês preferem fazer de alguma outra maneira? Cara, eu acho que esse desestilo antigo é melhor, hein, né? Eu também acho, hein, né? Certeza? Vocês querem... Tem que ser uma coisa nova, véi. Então, ah, bom, a gente tá em ímpar, véi. Então, tipo, uma das pessoas não vai... Uma das pessoas não batalharia, a gente também tem que ter um bagulho pra anotar. Tem alguém aqui que, sei lá, já quer pegar uma tarefa da vila? Ou ninguém quer pegar nenhuma? Falaram que o Quinza tá querendo pegar aqui, ó. Eu, eu, eu quero, eu quero, eu quero construir. Não, você quer construir, mas o quê? Ah, sei lá, mano, pode ser... É, então, porque, assim, as tarefas que eu ia falar pra gente dividir é o seguinte. Uma pessoa tem que ficar responsável em arar o terreno, deixar o terreno todo reto, tá ligado? Outra pessoa teria que ficar responsável de fazer as muralhas da vila, certo? Então, tipo, uma pessoa teria que ficar responsável de fazer a reta, outras muralhas. Outra pessoa teria que ficar responsável em quebrar todas as construções que tá aqui, tá ligado? Isso aí já são, aí já são três tarefas. Deixei uma tarefa pra mim, né? De quebrar tudo? Não, cara. Eu saí pelo mundo ninja e adquiri cada vez mais conhecimento, né? Não, mas isso aí eu também queria, essa tarefa. Então, aí, tipo, também, essas são as três tarefas que tem de construção, por exemplo. Porque se cada um fizer uma coisa, eu acho que vai ser mais rápido. Aí tem, tipo, a quarta tarefa também, que é você fazer a divisão e tal, ver quem vai ficar com cada terreno, todas essas coisas, onde vai ser as construções. E, bom, a quinta tarefa seria, basicamente, a tarefa de tentar ficar muito forte pra ruxar e matar todos os mobs que tem ao redor, pra não ter mob na vila. Posso fazer isso? Alguém? Alguém quer? Alguém? Alguém da quinta, mas, olha, eu acho que é muita cabeça dividir terreno, mano. Isso é coisa de gente inteligente. Não, mano, mas isso é tranquilo. É, tipo, sei lá, coloca uma placa e fala, ah, quem pode fazer a casa aqui é o Inê. Aí coloca outra do seu lado, ah, quem pode fazer aqui é o Krimz. Ah, entendi. Aí, tipo, o cara sai até... Nossa, vou botar o Inê no pior lugar. O que você acha, Inê, pra gente fazer então, tipo, eu quero construir aqui, eu vou ter que cercar com cerca e, tipo, colocar uma placa. É minha área, ninguém pode vir aqui. Ah, sim, também pode ser uma boa. Mas aí a gente vai ter que ter as áreas do mesmo jeito, tipo, onde vai ser a construção, se não cada um vai sair construindo onde quer. Eu tenho uma ideia cada vez melhor pra estar ajudando a vila. Pra estar conseguindo, então, a sua área, você tem que, tipo, dar um minério. O que você acha? Uma cerca... Não, mas a gente não tem... A gente não tem um... Um líder, né? Tipo, a gente não tem... É, e a gente também não tem economia aqui na vila, mano. Ninguém aqui tá dividindo minério nem nada ainda. Ah, eu fecho em deixar a terra plana, Inê. A não ser que, tipo, você faria a tarefa de deixar a terra plana? Eu faço, eu faço. Eu quebro todas as casas, eu quebro todas as casas. Mano, mais alguém queria deixar a terra plana? Eu ajudo, eu posso ser o menino faz tudo. Não, não, vocês não estão entendendo. É o que eu tô falando, se alguém quiser deixar a terra plana, eu teria de brigar com o Rony pra ver, tipo, entendeu? Porque eu quero a tarefa de evoluir. E se alguém também quiser, mano... Eu topo... Eu topo em PVP com qualquer um, mano. Vamos, então. Você quer ir PVP comigo, então, pra discutir? Se eu ganhar, eu faço os bagulhos. Se você ganhar, você... Você escolhe a minha tarefa. Quando eu jogar esse pão pra cima aqui, tá valendo. Deixa eu só fazer uma espada, não tem espada. Tipo, não, nem precisa de espada nessa lado, tá louco? Espada nessa lado, hit kill. Tem que ser assim mesmo, tá conaizinha. Na mão ou conai. Então, ó, se liga. Você, você atualmente tá com a tarefa de... Que você falou que você ia destruir tudo, né? Uhum. Tá. Eu falei que eu quero é de matar os mobs. Quer ficar forte? Certo. Se eu ganhar, eu continuo com a minha. Se você ganhar, você pega a minha ou pega a tua. Aí eu vou ter que destruir as casas. Pode ser. Justo, né? Justo. Mais que justo. Justo, justo. Pode jogar o pão? Calma aí, Rony, que ainda não tô pronto. Nossa, eu tô com medo de ela que o Inê vai ativar. Agora eu tô pronto. Nossa, se ferrou, Cré. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não, por isso que ele queria o Sasuke, por isso que ele queria o Sasuke. Tá bom, você tá vendo? Eu vou pegar o pão, hein? Despertinho você, mano. Só o Sasuke, Cré. Sem jutsu, né? Sem jutsu. Na mão, na mão. Raiz, raiz. Na balena. Raiz, raiz. Nossa. Eu não tô participando. Foi mal. Nossa, mano. É, não tem como, não tem como. Nossa, se ferrou. É, não tem como. Foi mal, mano. Bom, pensa positivo. Tem mais terreno que você deixar reto aqui agora. Não, tem problema. Não, eu fiquei na mozinha. Eu volto em fazer a muralha agora. Vou fazer a muralha ou mandar em alguém. Cara, eu... Bom, na mãozinha você tá com... Do papel, não é? Você tem força quanto? Eu tenho... Tenho força 4. É, então. Você tem resistência quanto? Não tem, né? Resistência? Não, não tenho. É. Você teve speed? Tenho. Quanto? 5. É, então. Eu tenho quase as mesmas coisas que você, só que minha força é menor. Então, se eu fosse na mãozinha, eu teria sido muito boa. Ah, o Cris não tem aqui, ó. O papel aqui, ó. Tem problema não. Cris tem papel. Não, mano. Já era, já. Ah, pô. Eu não tenho jutsu, pô. Você acha que eu ia pegar a minha mangueia aqui hoje, já não pensando nisso, velho? Ah. Bom, então tranquilo. Mais alguém aí que iria ter a tarefa de ter que ruxar? Não, não, não. Minha tarefa já pensei muito bem qual que era. Então tá. Eu vou ter que limpar todas as casas, então, Inê. É. Você é de destruir todas as casas. Veneno. A sua, então, foi a que sobrou. A muralha. Mostrei a muralha. Ah, é a muralha, é verdade. Cara, já vi de boa. É, tranquilo. Peraí, mano. Pensa positivo. Pra construir a muralha ou a veneno, você pode... Claro, seria bom se você for gravar e tal, mostrar pro pessoal, seria muito bom. Pra eles saberem o que você tá fazendo. Mas, assim, pra construir a muralha, os recursos podem ser, tipo, pegados sem ter que ficar minerando os caramba, tá ligado? Os recursos você pode pegar normal. Ah, tá entendendo. Entendeu? É, e se ele quiser uma ajuda, tipo, a gente pode ajudar ele? Não, claro. Ele pode pegar os recursos. Sei lá, a muralha é muito grande. Não, é grande, mas eu vou ajudar todo mundo. Eu sou o Crazy, um amigão. Na real, não sou mais o Crazy. Agora, eu sou o Bob, o construtor. Ó, bom que eu vou mandar todo mundo fazer, né, mano? Então, pode começar a fazer o Crazy, deixando reto aqui a grana. Tá, então, seguinte, mano. Eu vou sair em busca de fazer o que eu tenho que fazer. Boa sorte. Até mais, até mais. Bom, rapaziada, como vocês viram aí no início, eu acabei perdendo pro Inê Mafurro. Já pode chamar de, não Crazy 1007, mas sim, vulgo, patinho do Inê, beleza? Tá me tirando, parceiro! Mas, enfim, rapaziada. Como vocês viram, eu tô aqui encarregado de tá planando essa vila. Então, eu quero que vocês acompanhem essa jornada. Eu tô planando essa vila, vai ser uma jornada bem legal, beleza? E se vocês quiserem, eu posso tá fazendo um live planando, live da vila, que vai ser uma coisa bem legal. Eu acho que é uma coisa que eu tô muito animado, beleza? Pra tá jogando esse survival, fazendo uma live e dialogando com vocês. Mas, antes de tudo, galera, antes de tá começando esse vídeo, já deixa o seu like. Que isso daí me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando três vídeos por dia. Pra você não perder nenhum desses vídeos, beleza, galerinha? Vila vai sair um dia sim, um dia não. Então, não perca, rapaziada. E, galera, o que eu vou tá fazendo no episódio de hoje? Eu não vou tá começando a planar, porque eu quero tá planando em live, beleza? Eu quero tá fazendo, sabe o quê? Roupinhas, galera. Sim, eu vou tá fazendo roupinha da Adol. E eu tô junto com alguns amigos no episódio de hoje pra me ajudar nessa jornada de tá fazendo a roupinha. E eu vou tá chamando eles agora, galera. Salve, Crinzo. Salve, Veneno. Como vocês estão, meus manos? Mano, eu tenho uma coisa muito boa pra falar pra você, véi. O quê? Veneno tá aí também? Tá. Mano, eu tenho uma coisa muito boa. Pera aí, cadê vocês? Tô aqui, tô aqui, cara. Tô aqui no meio da vila. Também. Tô aí, no meio da vila. O Crinzo aqui. Beleza. Ô, Crinzo, eu tenho uma ideia muito legal pra gente tá fazendo aqui hoje. O quê que vocês acham que a gente tá começando a fazer nossas roupinhas? É uma boa ideia. Mais uma coisa aqui que eu tenho que falar que eu tô muito bom. Por quê? Porque, em off, antes de começar a gravar tudo, eu peguei... Eu tipo, eu nasci do lado de um bicho que eu tava precisando muito. Ah, mas eu lembro muito bem do meu último vídeo, hein, quer dizer. Então, eu no episódio passado, no seu canal e no meu vídeo, eu peguei a Corona. Só que eu tinha que matar a Dominato antes de pegar a Corona. Você sabe dominar? Sim, eu já dominei. Deixa eu ver, mostra, mostra. Não, já não dominei, não. Eu só selei ela dentro de mim. Tá, mas você quer ajuda pra dominar? Eu sei. Eu sou um Ryuga, né, cara? Tenho controle do meu chakra. Beleza, beleza. Você pode me ajudar a dominar. Vai ver que você tem técnica e braba. Tá. Você já tem o Jutsu Bola de Fogo? Eu... Não, tem só isso aqui, ó. Não, safe. Então, vem aqui. Vem aqui comigo. Agora vamos pro lugar um pouquinho mais plano, beleza? Agora eu vou precisar de aqui... É, sim. Eu vou fazer muito ruim ficar mandando vocês construírem, né? Mesma coisa. Então. Tá, cadê? Ó. Fica usando o seu Jutsu Bola de Fogo até você ficar com 30 de chakra. Ah, é 30? Eu tava aqui, ó. Até eu ficar com 30. Mas deixa eu... Ah, mas faço equipar meus modos aqui. Não, mas... É, pode ser também equipar o modo. Mas que não pode gastar tudo, senão você morre. Então você vai ter uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de dominar a Kurama. O veneno tentando bater no Obito. Não dá, veneno. Ele é intangível. É só com o Jutsu. Beleza, peraí. Deixa eu pegar aqui... Vou pegar, sei lá, um 600, que aí dá pra pegar tudo. Vai, vai. Deixa eu pegar o Sharingan aqui. O Sharingan já foi... Já tá com 300. Agora, as de papel, eu acho que é 500. Eu vou pegar 100. Vê, vê, vê. Vê se vai, vê se vai. Já tô com 300. Calma. Cara, não acreditem no Inê, mano. É sério. Ele quer manipular vocês. Sério que ele quer manipular a gente? Nossa, eu ia falar também, pô. Cara, ele fala que quer a paz da vila, mas vocês não tão entendendo, mano. Eu já passei por isso várias vezes. Ele resetou o mundo várias vezes, mas por um acaso eu tenho ainda a minha memória. É sério. Ele fala que quer a paz da vila, que quer ser o Hokage pra manter a comunhão. Mas, na verdade, ele só quer controlar tudo e todos. Ele quer o poder pra ele. O Inê é capaz de fazer isso? Cara, ele é, mano. É sério. Vocês não sabem o que ele já fez comigo. Então você é a prova viva. Peraí, peraí. Calma, o Cris vai morrer. Calma, calma. Quando chegar no 900, você carrega, Cris, senão você morre. Peraí, galera. Acabou o meu cachê aí. Minha participação acabou. Tamo junto. É nóis. Valeu, valeu. Ganhei um negócio aqui. E agora o que eu faço, Cris? Calma. Você ganhou o quê? Enfrentar a Kurama? Eu ganhei um negócio aqui na mão. Vê se enfrentar a Kurama. É. GF, moleque. Solta ela. Solta ela e foge. Ela é muito forte. Não, essa é tipo o dobro de mais forte do que a outra. Rebeta ela aí, Cris. Rebeta ela aí, Cris. Vamos, vamos, vamos. Nossa, ela me tira quase uma hotbar inteira de vida. Beleza, mano. Nossa, bem. Quanto de vida ela tá? Mano, não é metade. Metade? Aham. Tá bom, vamos. Vai acabando com ela aí. Vai acabando com ela aí. Tá, pode querer. Tô tentando aqui. Nossa, calma aí. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Calma, calma, calma. Nossa, essa Kurama é muito forte, cara. Essa Kurama é muito forte. Calma. Ah, tá isso pra mim. Pronto. Ela tira dois coraçãos. Dois? Nossa, você tá com muita vida. É, porque esse é a Jinchuriki. Jinchuriki tem mais vida. Pode querer ter mais regeneração, na real. Resistência. Não, mas você esqueceu que eu tenho dois modos pra... Ah. Tá mais satano. Calma, eu vou ficar na água, eu vou ficar na água. Nossa, comida, velho. Comida, veneno. Você tem comida? Nossa. Eu tenho, eu tenho. Vem aqui, pelo amor de Deus. Não reage em me dar comida, velho. Eu saí. Ah, eu tenho cinco pão aqui, GG. Nossa. Deixa a gente, né? Dá veneno, dá veneno. Olha, 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 olha. Tá com vida, ela tá crazy. Tá na menos que a metade. Calma. Calma, foi o opa do Borogadó? Tá, tá. Oxi. Dá pra acabar, dá pra acabar. Calma aí. Agora vai. Nossa, senhora. Vai, 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 vai. Vai que eu tô olhando. Vai, 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 vai. Nossa, você é folgado, né, pilantra? Nossa, ela tá me batendo, ela tá me batendo. Que isso? Calma, calma. Não morre. Se você morrer, já era. Se você morrer, ela vai ficar fora de controle e vai destruir toda a vila. Nossa, velho. Beleza? Ela tá batendo, tá batendo, tranquilo, só. Ui, ui. Pode, pode. Se você morrer, já era. Ela vai atrás do Jinchuriki. Ela vai atrás do Jinchuriki. Nossa, ela é muito rápida. Ah, ela tá vindo atrás de mim. Mano, ela parou de tomar dano pra mim. Eu acho que agora tem que ser você, Crimson. Tem que ser você. Tá, 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 tá. Nossa. Deixa eu ativar no meu Sharingan aqui. Aqui, aqui. Nossa, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar aqui 500. Deixa eu pegar aqui 500 de... Vai, tá na sua, tá na sua, tá na sua. Não dou mais dano nela. Relaxa, relaxa, relaxa. Deixa eu pegar 500, meu Deus. Nossa senhora, ela é muito forte, cara. Essa Kurama é bem mais forte do que a outra. Meu Deus, sobrevive. Não, tô vivo, tô vivo, confia. Tô quase pegando 500 aqui. Boa. Calma. Cara, eu vou deixar ela com 1 de vida. 450. Não, não, não. Bate muito não, bate muito não. Bate muito não. Pronto, 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 pronto. Mano, eu acho que 2 hits seu já era a Kurama, velho. Tá, tá, tá. 500 e... Agora vê, você vai pegar o manto da Kurama. Se liga, deixa que eu mato. Deixa eu chegar aqui, mato. Peraí, peraí. Tô matando aqui o figurante. Vem, 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 figurante. Peguei, mato. Manto de chakra Kurama. Boa, moleque. Equipa, equipa. Calma aí, calma aí. Ela vai substituir o meu asas de papel? Sim. Não, acho que ela fica no pé, mas... Você já tá com... Nossa, tá muito louco, Crimson. Meu amigo do céu. Se liga. Nossa senhora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso aqui, velho. Ih, meu biju tá... Nossa, digi, velho. É, o seu biju acho que vai diminuindo agora. Tá subindo, meu biju. Ah, tá subindo. Cuidado, você não pode deixar ela de controlar, mano. Tá ligado? Tá ligado? O que acontece? Eu morro? Sim, sim. É. Não pode chegar em quanto de... No meu, pô. Você tem que ficar cagando sempre o seu chakra. A minha tá no mil. O seu chakra tá no mil? O chakra normal? Não, meu chakra não. Então, já deixa em mil. Meu biju tá no mil. Não, então já deixa o seu chakra aí. Você faz de tudo pra ela não te controlar. Ah, meu chakra tá no 300, 300. Deixa eu deixar no mil aqui. Cara, essa addon aqui, putz, velho. O Ine não atualizou. O quê? Ah, mano. Porque pra fazer o manto branco... O manto branco se faz com o manto branco. Essa daqui é a versão antiga. Na versão nova tá atualizada. Ah, essa aqui tá de boa. Veneno, você vai fazer muralha? Você não vai fazer muralha? Vou. Você vai fazer o seguinte. Como... Eu tô responsável por vocês. Mas quem disse que você tá responsável, Cris? Eu não ouço isso. É a minha, é a minha o negócio, mano. Ah, como assim, Cris? Eu tô todo mundo tentando. Não, tem só tarefa. A tarefa número 4 é minha. Qual é a tarefa número 4? Não tinha número 4. Era um planar o que sobrasse e ajudar todo mundo. E assim, eu ajudo todo mundo. Não, 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 não. Tinha cinco tarefas. Sim. Um de matar lá, que é o Ine. A quatro que era minha de ficar mandando, tipo, organizando tudo. Não, não, não. Tanto que ele falou, ele falou, ele falou aqui, ó. Tipo, ele falou da plaquinha lá. Não, 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 não. Qualquer coisa, só você tirar dúvida com o Todo-Poderoso Rokai. Ah, mas eu vou tirar dúvida. Na verdade, não. Rokai que não, Rokai que não. Mas tudo bem. Agora, eu só vou perguntar pra ele. Ele mesmo disse, não, não tem uma nada. Então... Qual a coordenada da vida? Mas eu vou ajudar vocês. Galera, vocês querem me ajudar? Então, eu queria fazer a minha marca. Só que... Marcas, marcas. Sim. Pra fazer a minha marca na vila, eu preciso de lã. Se você tiver lã, vai me ajudar demais. Mano, eu não sei se eu vou ajudar a não fazer marca, não. Porque se dá ruim, eu não quero ter meu nome nisso mesmo, não, velho. Mas como assim, cara? Vai dar ruim no quê? Depende. Você vai falar o que você vai fazer com a marca. Não, você vai entender. Eu preciso de lã, tá ligado? É tipo uma marca, tá ligado? Não é nada demais, juro, juro. Não é nada demais, é uma coisa muito boba. Só que eu não tenho lã pra isso. Ó, o Rony começou aqui, Galera, já. O Rony? Ah, deixa ele aí, cara. Esse aqui tá na paz, tá na paz. A gente tem que fazer nossos deveres. Não, eu vou fazer meu dever. Mas quem disse que precisa ser hoje? Então... O que disse? Ninguém disse. Meu biju tá subindo. Não deixa subir, não, doido. Não, calma. Ah, em menos sem. Cuidado. Não, a biju vai ficando no natural. É, o Rony tá mesmo, mano. Caraca. Qual é o máximo de biju que eu posso chegar antes de eu morrer? Cara, agora eu não lembro, cara. Porque o que eu lembrava era mil. Só que você falou que passou de mil. Voltou pra mil, voltou pra mil. Relaxa, relaxa, relaxa. Então. Tá, é, lã eu tenho quatro só. Putz, Ana. Eu vou fazer uma coisa melhor pra tá pegando lã, ao invés de ficar matando a velha. É, mano, eu só... A única coisa que eu quero mesmo é fazer... Derrotar mesmo um Sasuke aqui. Agora eu vou pegar o mangue aqui, ó. Pegando o mangue aqui, eu tô feito. Só isso, só isso. Cara, eu só quero tá fazendo, tipo, a minha marca mesmo. Vocês aí tem lá? Não, não, não. Nossa. Eu só vou rar. Na verdade, eu não preciso de se sando agora, não. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ajudar aqui o Rony. Eu vou ajudar o Rony aqui a fazer o... Deixar o ereto, né? O... Então, eu trato de vocês fazerem os seus deveres. Se eu não tiver pra fazer dever, eu vou ter que comunicar com o mano lá, entendeu? Ah, então você é o Sison dos seus amigos, então. É, o Sison dos seus amigos. Eu sou o Sison. É, né? Então, tipo assim, Cris, eu penso no bem da vida. A gente ajuda você a tá dominando a Sakurama. Eu quase morri e você vai me recompensar. Assim? Não, não, não. Aí eu vou pensar no que você fez. Aí eu não posso falar do que você fez e não falar. Ah, tá. Eu acho que se ele voltar aqui por Aguacaz e ver que a gente não tá fazendo nada, ele pode ficar um pouco bravo. Cara, eu tô fazendo as minhas coisas, que é a minha marca. E aí, eu tô coletando umas pedras aqui. Tá, então tá safe, então. Mas, rapaziada, eu vou ficando com o meu vídeo por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Eu queria muito estar colocando roupinha. Eu vou ver se o Hokage atualiza aí. Pra gente estar colocando roupinha, ou ele permite me dar uma roupinha de presente, beleza? Eu quero focar muito nas roupinhas. E, rapaziada, mano, quem é do meu canal já tá ligado o que eu vou estar fazendo com isso daqui. Então, se você for raiz, comenta o que eu vou estar fazendo com essas lãs que eu peguei, beleza? Eu quero ver o comentário de geral. Tá eu e o Veneno aqui. Eu tava ajudando o Veneno a tá conseguindo aí. Uma Gankyo dele. E, galera, então assim, no próximo episódio, eu vou estar tentando aí pegar, beleza? Dominar o meu jogão. Ajudar o Veneno a pegar uma Gankyo dele. E eu vou fazer em live eu tá limpando as casas, beleza? Eu não vou fazer em vídeo por vídeo não ficar muito chato. Eu quero farmar o máximo de conteúdo que der aqui nessa vila. Então, eu vou estar fazendo esse live. Então, mano, se inscreve-se lá no canal de live. Ativa o sininho, beleza? Que em alguns dias eu vou estar fazendo a live dessa série. Então, rapaziada, tamo junto. Um forte abraço. E é nóis.